E o versículo de número 17, livro de Apocalipse, capítulo de número 2 e o versículo de número 17, está ali na tela, glória a Deus. Eu estarei lendo para ganharmos tempo e logo em seguida no 3, eu gostaria que com você repetisse esse versículo em alto e bom som nessa noite. A palavra de Deus declara dizendo no versículo 17. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido e dar-lhe-ei uma pedra branca e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. No 3, será que você pode repetir em alto e bom som? 1, 2, 3. Quem recebe essa palavra, antes de assentar, diga para quem está do seu lado, nessa noite. Eu vou te abençoar com, diga mais forte com, lanche na cantina. Se assente dando glória a Deus. Falou de comida e alegria para o crente. Deus abençoe a vida de vocês, viu? O prazer e alegria muito grande está na abertura deste grande congresso, que é uma referência no estado de Goiás. Que Deus abençoe a vida de vocês. Quero ser muito rápido e objetivo nessa noite. Então, em poucos minutos, quero compartilhar essa palavra ao seu coração. Se você puder, ouça isso. Antes de Jesus manifestar o seu juízo ao mundo, primeiro, ele o manifestou à sua igreja. É por isso que o livro de Apocalipse começa com uma sequência de pequenas cartas destinadas a sete igrejas na Ásia Menor. E a terceira carta é a carta à igreja de Pérgamo. Esta carta é um brado de Jesus à igreja contemporânea nos dias atuais, nos tempos atuais. Não é apenas uma mensagem diante de nós, mas é uma mensagem para todos nós. A palavra Pérgamo significa casado, porque a igreja precisa sempre entender, se lembrar e compreender que é noiva de Cristo. E que, por isso, deve se apresentar como uma esposa que é santa, pura, mas que, principalmente, é incontaminada. No livro de Apocalipse, a igreja é definida como a noiva do Cordeiro. Enquanto o sistema do mundo que está entrando na igreja é estabelecido e reconhecido como a grande Babilônia. Então, o ponto central desse texto, dessa carta e dessa passagem, é exatamente alertar a igreja dos riscos e dos perigos, da mistura do povo de Deus com o mundo e as consequências que isso poderia trazer, caso não houvesse um arrependimento sincero, uma mudança completa, uma transformação verdadeira. Mas, antes de nós falarmos a respeito da igreja de Pérgamo e sobre essa igreja, primeiro, eu preciso falar com você sobre o cenário a qual ela está inserida. A Bíblia nos diz que Pérgamo era uma cidade que ocupava um lugar muito especial na Ásia. Não estava perto de grandes rotas, como, por exemplo, Éfeso ou Esmirna, mas era a maior de todas as cidades asiáticas do ponto de vista histórico. Tinha grandes edifícios, tinha uma boa acessibilidade, possuía uma economia que era muito ativa, referência naquela época, mas não era nada fácil viver em Pérgamo. Porque é em Pérgamo que Satanás aparece como o príncipe do mundo. O que o apóstolo João chama de mundo em sua primeira carta é, de fato, e é exatamente o grande inimigo da igreja de Pérgamo. Pérgamo era conhecida como a cidade onde estava o trono de Satanás. Este lugar era cercado por adoração a coisas malignas, diabólicas, demoníacas, e dentre tantas coisas que predominavam ali, ali predominavam, por exemplo, a cegueira espiritual, o paganismo, a mentira religiosa, mas, principalmente, a sedução e a perseguição ao povo de Deus. É também em Pérgamo que há um templo construído e dedicado tanto a Roma como também ao gusto. Uma espécie de idolatria ao governo romano, governo daquela época. E a idolatria naqueles dias era tão grande, tão alta, tão absurda, que uma vez ao ano os súditos deveriam ir ao templo de César. E enquanto eles estavam no templo de César, eles deveriam declarar em voz alta, dizendo, César era o senhor deles. Porque isso era símbolo de lealdade ao governo romano, governo que dominava naquela época. E depois que eles faziam isso, eles podiam ter qualquer outro tipo de crença, religião, ou até mesmo doutrina. Desde que eles não deixassem de prestar culto ao imperador. E que César fosse glorificado. E a igreja? A igreja está inserida no meio desse cenário. Está inserida no meio desse contexto. A igreja estava numa situação completamente difícil, porque imagine comigo, estar em um lugar onde há misturas de religiões. Pessoas que buscavam curas através do poder de uma serpente. E o poder do governo romano, tornava aquele lugar um ambiente hostil, desagradável, desconfortável. A igreja e aos cristãos. Então, quando Cristo se dirige à igreja de Pérgamo, nós precisamos entender que a igreja vivia no quartel general do inferno. Eles serviam a Deus, à sombra do trono de Satanás. E Cristo sabe e enxerga as dificuldades que a igreja enfrentava. É por isso que Cristo declara a igreja dizendo, conheço o lugar em que habitas. Eu sei aonde vocês vivem. Vejo aonde vocês moram. Mas aqui a palavra habitar significa ter residência fixa. Em um lugar, em um local, em uma localidade. A igreja de Pérgamo tinha sua residência permanente. Pelo menos no ponto de vista do mundo, dentro da cidade, dentro da sociedade. E querendo ou não, gostando ou não, desejando ou não, eles estavam ali e não deveriam ir para outro lugar. Sabe por quê? Porque eles tinham que ser discípulos de Cristo. O propósito de Deus não era livrar a igreja daquela cidade. O propósito de Deus era usar a igreja no meio daquela cidade. Nós sabemos que estamos neste mundo, mas não pertencemos a este mundo. Sabemos que estamos nesta terra, mas somos cidadãos do céu. Mas enquanto nós vivemos aqui, moramos, habitamos, residimos, temos o dever e a missão de propagar e manifestar a vontade de Deus a todos aqueles que necessitam. Por quê? Porque assim como eu e você um dia foi alcançado pela presença dEle, outras pessoas precisam ser alcançadas. Outras pessoas precisam conhecer essa presença. Precisam desfrutar dessa graça. Precisam ser transformadas pela verdade. Precisam ser impactadas pelo poder de Deus. E é por isso que aqui vai uma lição importantíssima para mim e para você. O princípio da vida cristã não é escapar. mas sim conquistar pelo poder de Deus. Irmão, será que você pode me ajudar nesta noite? Segurar na mão de quem está do seu lado? Dá uma chacoalhada aí, quem está do seu lado, isso. Dá um empurrãozinho nele, isso. Não deixa ele dormir não. E declare para ela, declare para ela, declare para ele dizendo, Deus te chamou. Não diga mais forte, diga, Deus te chamou para conquistar. Agora olha com uma cara bem feia e diga para ele, não escapa não. Não escapa não. Por que é que você está escapando se Deus te chamou para conquistar? O dever de um verdadeiro cristão, transformado pela presença de Deus, é dar testemunho aonde Deus o colocou. E manifestar a vontade de Deus, independente se o lugar é bom ou se o lugar é ruim. Se o lugar é agradável ou é desagradável, nós temos uma missão de conquistar pelo poder de Deus. Só que hoje, muitas das vezes, e a grande verdade é, que muitas das vezes, nós estamos preparados para assumir o microfone diante de um público. Mas muitas das vezes, não estamos preparados para evangelizar o vizinho que está do lado. Por quê? Porque é muito mais fácil ser crente na igreja. É muito mais fácil ser crente em quatro paredes. Ao lado dos irmãos. Na frente do pastor. Na frente do líder. Na frente dos pais. Na calmaria. No descanso. No conforto. Na tranquilidade. Mas o que Deus quer mesmo. É que assim como você é crente aqui dentro. Que você também seja crente lá fora. Dá testemunho aqui dentro. Então dê testemunho lá fora. Canta e prega aqui dentro. Então cante e pregue lá fora. Veste a camisa aqui dentro. Então vista a camisa lá fora. É espiritual aqui dentro. Então seja espiritual lá fora. Fala em línguas aqui dentro. Então não fala palavrão lá fora. Quem está entendendo essa palavra? É por isso que um dia Jesus declarou aos seus discípulos dizendo. Vós sois o sal da terra. E a luz do mundo. Em outras palavras o que Jesus estava dizendo para os seus discípulos é. Eu não chamei vocês para ser apenas sal de um saleiro. Ou a luz de um abajur. Porque o reino de Deus. Deve romper essas quatro paredes. E também chegar do lado de fora. Não é só cantar aqui dentro. É cantar lá fora. Não é só pregar aqui dentro. É pregar lá fora. Não é só viver aqui dentro. É viver lá fora. Não é só falar aqui dentro. É também testemunhar lá fora. Só que tem muita gente disposta a exibir seu cristianismo. Somente dentro da igreja. Mas a partir do momento que esse círculo passa a ser formado por uma maioria não crente. Ele esconde seu cristianismo. Para muitas das vezes não ser ridicularizado. Mas em nome de Jesus. Você não pode deixar de ser o que Deus te chamou para ser. Só porque você habita no meio de pessoas que ainda não entenderam o que são. Lugares desfavoráveis. Ambientes desfavoráveis. Não podem te impedir. De ser o que Deus te chamou para ser. De fazer o que Deus mandou fazer. E de cumprir o que Deus mandou realizar. Tudo o que o inferno quer. É descer o nível do que Deus tem com você. Quer que você seja igual. Quer que você seja mais um. Siga padrões. Repita tendências. A verdade é fazer o que todo mundo está fazendo. Mas em nome de Jesus. Aqui vai uma palavra de Deus para a vida de alguém. Não negocia a tua identidade. Não negocia a tua identidade em troca de um olhar de aprovação. Até porque. De nada adianta ser aprovado pelo mundo. Mas ser desaprovado por Deus. De nada adianta ser aplaudido pela mentira. Não negocia pelo engano. Mas rejeitado pela verdade. Então em nome de Jesus. É melhor ser criticado. Perseguido. Caluniado. Difamado. Zombado. Ridicularizado. Por ser aquilo que Deus te chamou para ser. Do que ser aplaudido por um mundo corrupto. E não ser o que Deus te chamou para ser. Não negocia o que Deus te deu. O que Deus colocou na tua mão. Seja fiel ao propósito dele. O que faz alguém ser diferente. Em Jesus Cristo. Em fazer e viver a vontade de Deus. O que faz alguém ser diferente. Não é o que prega em cima do altar. Porque pregar todo mundo prega. Cantar todo mundo canta. Falar todo mundo fala. O que faz alguém ser diferente. É a vida que leva quando desce desse altar. A tua vida. Precisa falar mais alto que a tua voz. Melhor do que pregar e cantar em cima de um púlpito. É ser a pregação fora dele. Entendam uma coisa. A Bíblia que o mundo lê é a nossa vida. E a pergunta que eu te faço é. O que é que o mundo está lendo ao teu respeito. Com todo amor e com todo respeito. O diabo não fica amedrontado. E não tem medo. Daquilo que a gente prega. Canta. Posta no Instagram. Da roupa que a gente coloca na Santa Ceia. Mas ele fica amedrontado. Quando encontra um jovem cheio da unção de Deus. Oh irmão. Só para saber. Esse jovem veio para a igreja ou ficou em casa? Então se você quer mudar o mundo. Quer mudar a tua casa. Porque as vezes é assim. Eu quero mudar o mundo. A geração. A minha juventude. Então comece mudando a si mesmo. Porque toda mudança. Começa de dentro para fora. Segura na mão de alguém. Chacoalhe essa pessoa e diga. Não seja. Não seja. Não seja. Não assim ele vai querer ser. Diga mais forte. Não seja. Crente 007. Que ninguém sabe se ele é crente. Aqui vai uma palavra de Deus para a vida de alguém. Ao contrário do que muitos pensam. Vida com Deus. Não é só dois cultos na semana. Vida com Deus. Não é só duas horas de palavra. Vida com Deus. Não é só postar Jesus te ama. Vida com Deus. Não é só carregar a Bíblia debaixo do braço. Vida com Deus. É relacionamento diário. É todo dia orar. Todo dia jejuar. Todo dia viver o que ele tem para você. Mas Igor. Como é que eu vou influenciar? Ser diferente. Você não sabe o lugar que eu vivo. A faculdade que todo dia eu tenho que entrar. Como é minha família. Minha casa. Minha rua. Meu bairro. Você não tem ideia. Mas eu vim como profeta de Deus para dizer para você. Se prepare. Porque você vai florescer. Ah meu Deus. Tem alguém que crê nessa palavra. O que Deus está dizendo para alguém é. O meu propósito não é te livrar desse lugar. O meu propósito é te usar no meio dele. Então em nome de Jesus se prepara. Porque você vai começar a florescer. Aonde você foi plantado. Não importa onde você mora. Não importa onde você estuda. Não importa onde você trabalha. Não importa onde você está. Ali será marcado. O teu testemunho com Deus. Eu declaro na tua vida. Que não é o mundo que vai te atrair. Não é essa faculdade. Essa escola. Não. É você. Pelo poder de Deus. Que vai atrair essa geração para Ele. Só você que está crendo. E entendendo essa palavra. Levanta as duas mãos do céu nessa noite. Isso. Lá no terceiro andar. Isso. Joga as duas mãos no céu. E por um minuto interrúpto. Faz aquele barulho que só Formosa sabe fazer aí. Vai. Arracantará machaias. Se tem glória, dá glória a Deus. Se tem aleluia, dá aleluia. Porque Deus está dizendo para alguém. Eu estou levantando essa juventude para incendiar. E essa cidade não vai ser conhecida pela droga, pela bebida. Vai ser marcada pela presença. 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 A igreja suportou provas extremas. Perseguições surreais, ameaças terríveis. Mas os cristãos de Pérgamo demonstraram que era possível ser crente sob as piores circunstâncias e situações. E dentre todos eles, Jesus destaca Antipas, por sua coragem, sua fidelidade. Que resistiu a apostasia e perdeu a vida pela fé. Mas, apesar dessa constância da igreja. Dessa aparente fidelidade, lealdade. Agora, o pecado começou a se introduzir dentro da igreja. Agora, a perseguição era só um detalhe. Agora, o que mais importava de fato não era a perseguição. Mas era a contaminação. A mistura, a dissolução. Se Satanás não pode derrotar a igreja. Ele tenta ingressar no meio dela. A ameaça mortal não vinha de fora. Mas vinha de dentro. Porque em Pérgamo, havia um grupo que instigava os crentes. A se comprometerem com o mundo. E alguns membros da igreja. Começaram a se envolver e tolerar a doutrina de Balaão. Só. Que a Bíblia nos diz que Balaão era um profeta que negociava e vendia os seus dons. Que Deus havia dado de graça. E ele fazia isso com o intuito e com o objetivo de ganhar dinheiro. E lucrar com aquilo. E assim como Balaão. Alguns da igreja começaram a negociar a verdade. Fazer acordo com o mundo. Vender a sua santidade. Com o pagamento de receber a impureza e o pecado. O inferno quer banalizar aquilo que é santo. Satanás quer banalizar aquilo que é puro. Santidade. Mas em nome de Jesus. Não aceite propostas baratas. Por aquilo que custou caro demais. Quem já foi comprado. Não se vende. Eu vou repetir essa palavra para você guardar no teu coração. E quando o inferno vier tentar te distrair. Você vai se lembrar dessa palavra. Quem já foi comprado pelo sangue do cordeiro. Não se vende. Não se mistura. Não se contamina. Não se envolve. Não se vincula. Ele sai dessa podridão. Agora. O mundo quer nos dizer. E quer tentar nos convencer. Que agora. Os tempos são diferentes. Agora a realidade é diferente. Agora tudo pode. Pode tudo. É normal não ter princípios. Na sociedade é comum não ter valores. Agora não é mais mundanismo. Agora é modernismo. Mas o que é santo. Continua sendo santo. Pecado. Continua sendo pecado. O que é certo. Continua sendo certo. Errado. Continua sendo errado. E por mais que o mundo grite lá fora. Dizendo. Está liberado. Eu vim pregar para uma juventude. Aqui em Formosa Goiás. Que ainda declara. E grita bem alto. Para todo mundo ouvir. Se Deus não gosta. Está proibido. Se Deus não aprova. Está proibido. Se Deus não ama. Está proibido. Se Deus não ensina. Não está liberado. Permanece proibido. Será que você pode dizer para alguém. Continua proibido. Viu irmão. Isso. Diga para alguém. Continua proibido. Mas todo aquele. Que não negociar aquilo que é santo. A sua santidade. Aquilo que é puro. Aquilo que Deus lhe deu. Que Deus lhe entregou. Muitas das vezes vai ser taxado de antiquado. Desatualizado. Desatualizado. Porque agora. Crer e acreditar. E construir uma família. É ser desatualizado. Defender a vida. É ser quadrado. Ter princípios e valores. É ser desorientado. E agora. A nova moda. É até ser cancelado. Por conta daquilo que a gente acredita. Mas há uma verdade. Que o mundo não pode mudar. A verdade. Que o mundo não pode alterar. Muito menos. Modificar. É que eu quero ver. Quem vai ser quadrado. Quando a trombeta de Deus tocar. Eu quero ver. Quem vai ser quadrado. Quando Jesus Cristo voltar. Segura na mão de alguém. Essa noite. E diga para essa pessoa. É melhor ser quadrado. E ir para o céu. Do que ser redondo. E ficar na terra. Irmão. Se você vai ficar na terra. Pode ficar em silêncio. Mas se você vai subir com ele. Cadê a geração do arrebatamento. Cadê a geração que vai subir com ele? Um dia ele vai voltar. E toda língua vai ter que confessar. Jesus Cristo é o rei do céu. É por isso que Satanás fica louco comigo e com você. No sábado como esse. Uma igreja abarrotada de jovens. Ele fica desesperado. Porque lá fora. Eles correm atrás de trio elétrico. Um, dois, três, quatro dias. Quantos dias mais? Mas aqui dentro. Nós corremos atrás do melhor trio. O pai. Ah, eu vou falar de novo. O pai. O filho. E o Espírito Santo. Lá fora. Pastor Marcivão. Em São Paulo é assim. Nesse horário. Nove horas. Nove e cinquenta e sete. Caminhando para as dez. Está todo mundo se arrumando para sair de casa. Vai passar a madrugada inteira fora. Vai para o carnaval. Vai sair. Vai fazer tudo o que não presta. Se drogar. Beber. E amanhã de manhã. Quando voltar. Vai voltar. Vazio. Com a depressão batendo na porta. Cheio de tristeza. Machucado. Traumatizado. E você vem para a casa de Deus. Oh irmão. Eu não sei você. Mas o meu coração me alegra. Quando fala isso. Você vem para a casa de Deus. E não vai voltar vazio. Vai voltar cheio da presença. De Deus. Por isso que eu te disse. Que o inferno já perdeu mais uma guerra. Só de você ter chegado aqui hoje. Porque lá fora. A alegria acaba em quatro dias. Mas o que você vai viver aqui dentro. Dessa casa. Dessa igreja. Não vai acabar em um dia. Não vai acabar em dois. Em três. Em quatro. Mas vai permanecer. Para todos sempre. Eu caminho para o encerramento. Enquanto alguns da igreja sustentavam a doutrina de Balaão. Outros. Seguiam os ensinos dos Nicolaitas. Os frascos eram diferentes. Só que o veneno era o mesmo. De um lado a mistura do povo de Deus com o mundo. E do outro lado. A liberdade sendo transformada em libertinagem. Os Nicolaitas. Ensinavam os crentes daquela época. Que eles não precisavam ser diferentes. Quanto mais eles pecassem. Maior era a graça. Quanto mais eles cedessem a tentação. Maior era a oportunidade de perdão. Eles declaravam uns aos outros dizendo. Nós não estamos mais debaixo da lei. Agora estamos vivendo o tempo da graça. A gente pode viver sem regras. Sem freio. Sem confronto. Sem mudança. Cuidado. O inferno quer te convencer que talvez. O pecado não seja tão ruim assim. Só que guarde isso no teu coração. A maior vergonha para um crente. Não é estar sujo. Porque quem está sujo pode e deve se limpar. A maior vergonha. É estar sujo. Fingindo que está limpo. É por isso que o mundo bate diariamente na porta da tua vida dizendo. Que mal tem. Vim na igreja hoje. Mas próximo sábado está em outra festa. Que mal tem. Conversar algumas coisas. Andar com algumas amizades. Realizar algumas vontades. Seus pais não vão ver. Seus líderes não vão saber. Seus pastores não vão descobrir. E no final. É só pedir perdão para Deus. Ele vai te perdoar. E no dia seguinte. Você volta a praticar a mesma coisa. Muito cuidado. O que olho humano não enxerga. O Espírito Santo ainda revela. O que você não tem coragem de fazer na frente dos outros. Também não deveria fazer quando está sozinho. Quem deixa de fazer o mal somente porque os outros estão vendo. Não está se importando com caráter. Só está se importando com reputação. Diante dos homens é importante ter credibilidade. Que leva a reputação. Mas diante de Deus. Você precisa ter caráter. É de lá que vem a autoridade do céu para você. Em nome de Jesus. Não faça parte de uma geração conhecida por homens. Mas desconhecida por Deus. Oh meu Deus. Eu sinto uma graça aqui nessa noite. Deus não está à procura de aparência. Deus está em busca de essência. Por que pastor? Porque aparência qualquer um pode ter. Qualquer um pode parecer. Até pode demonstrar. Mas quem tem essência. Tem vida no altar de Deus. Chacoalhe alguém que está do teu lado e diga para essa pessoa. Menos estética. E mais essência. Não adianta ter rosto bonito. Não adianta cantar bonito. Não adianta ter boa oratória. Deus não está à procura do que se mostra por fora. Deus está em busca. É do que se vive por dentro. Eu encerro agora dizendo para você. A proposta de Satanás. Não era mais de substituir. Mas agora era de se misturar. Os tempos são diferentes. Só que o inimigo é o mesmo. E hoje. A estratégia de Satanás. Não é necessariamente que você saia da igreja. Não. Se afaste. Se distancie. Pare de vir aos cultos. Aos departamentos. Aos congressos. Não. A estratégia de Satanás. É te enfraquecer aos poucos. Desanimar aos poucos. Amargurar aos poucos. Fazer parar aos poucos. Até que você permaneça aqui dentro. Porém. Morto. Porque tem muita gente que não perde um culto. Mas a chamada está morta. Tem muita gente que bate carteirinha na igreja. Mas a vida espiritual está morta. Porque é possível. Está dentro da igreja. Mas não sentir a presença de Deus. É possível. É possível vir a um culto como esse. E não ter uma intimidade com Deus. É possível. É possível estar no céu. Mas não conseguir chorar mais. Ver tanta gente aqui dentro. Sendo cheia. Tocada. Renovada. Mas você por dentro. Vazio. Está dentro dessa casa. Mas não consegue sentir o dono dessa casa. Existe sentimento pior que esse. Eu estou pregando para alguém essa noite. Que tem chamada. Tem óleo na cabeça. Tem azeite na vida. Foi escolhido e foi separado. Desde o ventre da tua mãe. Tem promessa. Tem plano. Tem projeto. Mas parece que a chamada está travada. Parece que a vida espiritual está travada. Não consegue mais andar. Se movimentar. Não consegue mais falar com Deus. Buscar a Deus. Ter intimidade. Comunhão. Relacionamento. E você sabe. Que já era para estar longe demais. Você sabe. Você sabe que já era para estar vivendo. Cumprimento das promessas que Deus te fez. Você sabe. Mas de repente. Algumas coisas aconteceram no meio do caminho. Isso te machucou. Te feriu. Te angustiou. Te amargurou. Te trouxe traumas. E isso foi te esfriando. Fazendo parar aos poucos. Não tendo mais o desejo. E a vontade que um dia você tinha. E agora. Aquela pessoa que antes cantava. A glória de Deus descia na casa. Pessoas eram tocadas pelo poder de Deus. Através da tua vida. Agora. Nem cantar. Você canta mais. Arracantaramaxas. Eu estou pregando para alguém aqui. Que passava a madrugada inteira. Orando. Jejuando. Clamando. E tudo o que você pedia para Deus. Era a revelação da palavra. Deus me usa. Deus me abençoa. Você pregava. Você ministrava. No final. Pessoas te encontravam dizendo. Deus falou comigo. Deus te usou. E agora. Nem abrir a Bíblia. Você abre mais. Eu estou falando para alguém aqui. Que buscou tanto batismo com o Espírito Santo. Não faltava uma vigília. Consagração. Estava no culto todo dia. Toda hora. Tinha sede. Tinha vontade. Tinha vontade. Mas quanto tempo que você não fala mais em língua estranha. Quanto tempo que você não sente. Mas essa chama arder dentro do teu coração. Quanto tempo. Lembra daquilo que você falava com Deus. Da intimidade que você tinha com Ele. Da comunhão. Mas de repente aquela pessoa. Que era referência para tanta gente. Hoje. Às vezes nem levantar da cama. Você consegue mais. Tem dias que você só quer ficar no escuro. Sem falar com ninguém. Sem encontrar ninguém. Os machucados. As feridas. Te traumatizaram. E hoje. Nem esperança você tem mais para o teu futuro. Eu estou pregando para alguém. Que pessoas se aproximaram de você. Para arrancar os teus valores. Teu zap. Chegava a mensagem toda hora. Teu ombro batia de tanta gente. Que tocava nele. Dizendo. Tamo junto. Conta comigo. Mas de repente. Quando aconteceu algumas coisas. Alguns problemas. Algumas dificuldades. Te abandonaram. Te esqueceram. E te deixaram no meio do caminho. E isso te machucou. Eu estou pregando aqui para jovens. Para moças. Que foram feridas sentimentalmente. Você tinha sonho. Tinha projeto. Tinha plano. Mas de repente. Tudo foi para o fundo do poço. E hoje. A sensação que você tem. É que Deus se esqueceu de você nessa área. Não acredita mais. Não confia mais. Não tem mais esperança. Eu estou pregando para alguém. Que sonhava e sem bem sucedido. Na vida profissional. Fez de tudo. Se empenhou. Deu o seu melhor. Mas imprevistos aconteceram. Te jogaram de lado. Parecia até que você não tinha valor. E aquele sonho. Aquele projeto. Que você tanto lutou. Tanto se empenhou. Foi para o fundo. Do poço. Eu estou pregando para alguém. Que nasceu em um lar despedaçado. Foi fruto de uma gravidez indesejada. Você cresceu com pessoas. Dizendo para você. Você foi um erro. Seu nascimento foi uma falha. Vai terminar na droga. Na bebida. Vai terminar no fundo do poço. Vai seguir o caminho do pai. Da mãe. E quantas vezes. Você levou essa palavra. Para dentro do teu coração. E isso foi te fazendo. Parar aos poucos. Eu estou pregando. Para alguém essa noite. Que sente um vazio. Tão grande. Mas que já foi. Tanto cheio. Já foi. Tão preenchido. Já sentiu. Tanto a glória de Deus. Mas hoje está vazio. E a impressão. Que dá. Para você. É que as vezes. Esse vazio. É maior do que aquilo. Que Deus pode fazer. Na sua vida. Entra ano. Passa ano. Entra mês. Passa mês. E parece que esse ciclo. Não encerra. Não acaba. Não termina. E você está cansado. Está amargurado. Está traumatizado. O Espírito Santo. Toca no meu coração. Para dizer. Que alguns jovens. Até pensaram. Em se cortar. Devido. Esse tamanho. Do vazio. Que tem dentro de você. O Espírito. Do suicídio. Rodeou. A tua casa. O teu quarto. E quantas vezes. O inferno. Tentou fazer você acreditar. Que se for embora. Ninguém vai sentir tua falta. Que você é um peso. Para outras pessoas. Que você é um peso. Para tua casa. Para tua família. Para os teus líderes. E quantas vezes. Você já chorou. Derramou lágrimas. Quantas vezes. Você já implorou. Por socorro. Quantas vezes. Você já teve que sorrir. Na sala. Mas ia para o quarto. Com teu coração. Gritando. Por socorro. Eu estou pregando. Para alguém. Aqui. Essa noite. Que até. Tem vontade. De voltar. Voltar. A viver. O que vivia antes. Voltar. A ser cheio. A viver. A presença de Deus. Ser tocado. Ouvir a voz dele. Mas. Você não consegue superar. Não consegue. Pôr um fio. Um fim. Nessas vontades. Nesses desejos. Rodeiam. A tua mente. E você não consegue. Acabar com isso. Eu estou pregando. Para alguém. Essa noite. Que pode. Ter entrado. Aqui. Inteiro. Por fora. Mas. A verdade. É que. Você está. Rachado. Por dentro. Está partido ao meio. Está vivendo um quase na tua vida. Quase parou. Quase se entregou. Quase desistiu. Quase perdeu a vida. Quase entrou na depressão. Mas. Deus te trouxe aqui. Essa noite. Para te dizer. Estar. Rachado. Não. É. Estar. Quebrado. O meu Deus. Tem alguém sentindo. Essa presença. Aqui dentro. Tem alguém sentindo. Essa graça. Aracantará. Machaya. Porque o Espírito Santo. De Deus. Trouxe alguns jovens. Aqui dentro. Para te dizer. Eu não desisto. De você. Eu não abro mão. Do teu propósito. Da tua promessa. Do teu chamado. Eu não abro mão. Do que te prometi. Deus. Ainda é o maior. Interessado. Em cumprir. O que ele prometeu. Na tua vida. Oh meu Deus. O céu. Estou todo arrepiado. Aqui em cima. Aracantará. Machaya. E Deus. Está dizendo. Para alguém. É tempo. De voltar. A amizade. É tempo. De reatar. Ao caminho. É tempo. De voltar. Sentir a presença. É tempo. De voltar. Ser cheio. É tempo. De voltar. A viver. O que eu tenho. Para você. Eu estou pregando para alguém. Que cometeu. Que cometeu falhas e erros no passado. Mas até hoje. Você não consegue se perdoar. E ainda acha que Deus nunca vai perdoar você. Por aquilo que você cometeu. Eu estou pregando para alguém. Para alguém aqui. Essa noite. Oh meu Deus do céu. Estou pregando para jovens. Para adolescentes. Aqui dentro. Que o inferno já tinha decretado. Que era o teu último congresso. Mas Deus te trouxe aqui. Para mostrar para o inferno. E dizer para ele. Tem vida de Deus chegando para ele. Será que você pode segurar na mão de alguém. E dizer para essa pessoa. Fique em paz. Porque é no cenário. Que você mais foi machucado. Que Deus vai te usar. Para curar outras pessoas. Sabe o que Deus está dizendo para alguém. O que te adoeceu. Vai ser remédio para os outros. O que você supera. Vai se tornar um canal de cura. Para quem precisa superar. Sabe o que isso significa. É das tuas feridas. É dos teus machucados. É dos teus cenários de angústias. Que Deus vai levantar. Um testemunho. Que vai impactar muita gente. E ele vai começar a te usar. Para curar outras pessoas. Sarar outras pessoas. Levantar outras pessoas. Oh meu Deus. Eu creio que tem recomeço de Deus. Aqui dentro. Será que você pode levantar tua mão para o céu. E só você que acredita. No recomeço de Deus. Faz o barulho aí. Que Satanás não gosta. Vai. Isso. Na tua glorificação tem cadeias caindo aqui agora. É no teu glória a Deus. Que tem inimigos se afastando da tua casa. Porque a ordem de Deus. Porque a ordem de Deus hoje é Satanás. Bata em retirada. Porque ele tem dono. Tem dono. Tem dono. Eu já vejo jovem chorando aqui. Chora mesmo. Pode chorar. Deus vai recomeçar a tua história no cenário que você foi mais machucado. O que estava travado vai destravar. O que estava parado vai começar a avançar. E em nome de Jesus recebe essa palavra. Não importa o que aconteceu. Não importa o que fizeram contra você. Não importa o que você cometeu. O que importa. É o que Deus vai fazer a partir de hoje. E a partir de hoje. Tem recomeço de centro. Com a permissão do pastor dessa igreja. Pastor Marcival. Se coloque de pé. Será que você pode estender a tua mão para quem está do teu lado? Isso. Vira para quem está do teu lado e estenda a tua mão. Nós vamos declarar uma notícia para Satanás ficar sabendo essa noite. Antes de nós declararmos. Pergunte o nome de quem está do seu lado aí. Pergunte. Isso. Agora nós vamos declarar uma notícia para Satanás e seus demônios. Ficarem sabendo isso essa noite. Declare comigo em alta voz dizendo. O inferno. O inferno. O inferno. Perdeu de novo. Perdeu de novo. Porque 2024. Perdeu de novo. Na tua vida. Não vai ser conhecido. Como o ano da prostração. Perdeu de novo. Vai voltar. Vai voltar. Vai voltar a cantar. Vai voltar a pregar. Vai voltar a ser cheio. 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 Ouça isso Só você que é escolhido de Deus Tem escolhido de Deus na casa? Ouça e guarde no teu coração Essa noite é proibida para perfeitos O que Deus quer são os dependentes da presença dEle Então só você que é escolhido Eu não sei se você está na galeria, no último lugar, aqui na frente, ao lado Mas eu quero te convidar aqui agora A você viver um algo novo da parte de Deus sobre a tua vida Chega de viver na superfície Chega de viver o que é normal Chega de viver o que é comum Deus vai inaugurar aqui hoje O sobrenatural do céu Só você que é escolhido de Deus Eu quero te convidar a vir aqui na frente agora que eu quero orar pela sua vida Eu não sei aonde você está, mas sai correndo do teu lugar Vem correndo aqui na frente, isso Sai do teu lugar, isso O Espírito Santo de Deus toca no meu coração que há muitos jovens Que precisam vir aqui na frente aqui agora, isso Vem correndo, vem Sai do teu lugar aonde você estiver Eu não sei se você está na galeria, mas desce da galeria Porque tem um encontro de Deus marcado com você aqui agora Isso, vem correndo, vem correndo Vem correndo Pastor, eu preciso viver algo novo Então corre aqui na frente agora Pastor, eu estou muito machucado, preciso ser curado Vem aqui na frente aqui agora Pastor, só Deus sabe como eu cheguei nesse congresso Nem participar, eu ia participar Mas alguém me convidou, chamou Vem aqui na frente que Deus vai recomeçar tua história hoje Isso, pode vir, vem correndo Vem, vem, vem Aracantharamachayas O Espírito Santo continua inflamando no meu coração que tem muito jovem Que precisa sair do seu lugar aqui agora Isso Vem correndo aqui pra frente, vem Pode vir, ainda dá tempo Vem, tem muita gente descendo da galeria Pode vir Corre aqui na frente, vem Tem muito espaço ainda Vocês que estão aqui na frente, ouça isso Quem ainda não é batizado com o Espírito Santo Levanta sua mão bem alto Você que não é batizado Será que você pode vir aqui na frente Nessa parte aqui, vem correndo aqui na frente Isso Vem aqui, você que não é batizado ainda com o Espírito Santo Pastor Marcivão, com a permissão do Senhor Os obreiros podem orar por essas vidas que ainda não são batizadas com o Espírito Santo Os líderes Com a permissão e autorização do pastor Marcivão Gostaria de pedir pra todos os obreiros Que pudessem descer aqui pra orar por essas vidas Por cada um desses jovens aqui na frente Isso Você que ainda não é batizado com o Espírito Santo Vem, pode vir Quem crê aqui que Deus vai batizar aqui essa noite Isso Os pastores podem orar? Se os pastores puderem descer pra orar pela vida de cada um desses jovens Com a permissão do pastor Marcivão Isso Isso Eu creio Arracantará machaias Eu creio que tem brasa de fogo na mão desses homens aqui agora Isso Arracantará machaias Ouça Só um minuto Você que veio aqui Dobre os seus joelhos aí onde você está Isso E a oração que você vai fazer Você que dobrou os seus joelhos é Senhor Recomeça minha história hoje Aqui na esquerda Aqui na direita Aqui no atrás Menos quem está aqui na frente Dobre os seus joelhos Aonde você estiver aí Isso E a oração que você vai fazer é Senhor Recomeça minha história aqui hoje Quem não é batizado com o Espírito Santo Deus vai começar a te impactar e te encher aí agora Enquanto você glorifica Dando glória a Deus e aleluia Abrindo teu coração O Espírito Santo de Deus vai descer com uma brasa aqui agora E tem jovem que vai começar a ser tomado pelo fogo de Deus Isso Comece a orar agora O Espírito Santo de Deus vai descer com uma brasa aqui agora Oh Deus e Israel eu sei Aumenta a tua voz Que não vinha este mundo para adorar outro rei Olha a glória de Deus chegando Os leões estão fugindo sem parar Recebe glória O meu louvor incomodou Recebe A todos que estão contra ti Oh Jeová Aleluia Aleluia Nada pode intercalar O louvor do meu coração Dos manjares eu abro mão Os malanjos não quero não Esse aqui como Daniel Receba o poder Com todos os caras do céu Aqui nessa casa Com risco de morrer Mas o que importa é de obedecer Pegou 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 Olha o Espírito Santo O batizão da igreja Minha adoração Exclusivo é A glória de Deus O reforio Que não dá essa casa E o sol da si O poder Dizem a glória de Deus Até de anjo da morte Prefiro ser fiel Cada voz intercalar O louvor do meu coração Dos manjares eu abro mão Os malanjos não quero não Esse aqui como Daniel Com os olhos focados no céu Com risco de morrer Já batizou aqui na frente O que importa é de obedecer Já tá batizando aqui na frente Recebe Deus está tocando no meu coração Deus está tocando no meu coração Já tem jovem Já tem jovem sendo batizados aqui na frente Aracantará Machaias Aleluia Você vai dar um abraço E quem tá do teu lado aí Isso E nesse abraço Vai ter renovo de Deus Chegando aqui agora Isso Abraça alguém Ora por essa pessoa aí Tem nova história de Deus chegando Nós repreendemos Toda a criança espiritual Recebe agora O que importa é de Deus Estarei seguro Eu não temo Espanto no mundo Em terra que corrigir E a terra que anse Na escuridão Recordando as de que a sol E a alma e o dia Não importa quantos Caem do meu lado Direita e esquerda Eu sou protegido Se eu for fiel Eu vou ver o céu Ele me ama Seja cheio 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 Agora Agora Inclusivo é O meu coração Vivo só pra ti Não abro mão do céu Até diante da morte Prefiro ser Senhor, não vou te medir Minha adoração Exclusivo é O meu coração Vivo só pra ti Não abro mão do céu Até diante da morte Prefiro ser fiel Vida assim como fogo Vem correndo em tecostes Oh, vem e enche-me de novo Espírito, Espírito Que desce como fogo Vem correndo em tecostes Oh, vem e enche-me de novo Espírito, Espírito Espírito, Espírito Que desce como fogo Espírito, 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 Espírito Espírito, Espírito, Espírito Eu navegarei Espírito, Espírito, Espírito Espírito, Espírito E me confiem em Deus Sem nenhuma explicação E o Espírito Que desce como fogo Vem comer, vem devolver E enche-me de novo Vem comer, vem devolver Vem comer, vem devolver E enche-me de novo Vem comer, vem devolver Vem comer, vem devolver E enche-me de novo Debaixo dessa unção Existem pessoas que se afastaram Da casa de Deus Pessoas que se distanciaram Foram para longe da casa de Deus Porque foi machucado Foi ferido, foi traumatizado Mas ouça Quem te feriu não foi Deus Quem te machucou não foi Deus E essa noite eu quero te fazer um convite Só você que está afastado E você que está afastado E você que ainda não aceitou A Jesus como seu único e suficiente Salvador Eu quero te conhecer Eu quero te conhecer se você puder Sai no meio da multidão E corre aqui na frente Aqui agora Nós vamos cantar pela última vez E eu espero aqui a última alma É hora da igreja trabalhar Toda a igreja fica em oração Nesse momento Isso Porque toda a cadeia do inferno Vai cair aqui hoje A primeira alma acabou de chegar aqui Se você conhece alguém Traz essa pessoa aqui na frente Isso A quarta alma Acabou de chegar aqui A quinta alma A sexta alma A sétima alma A oitava alma Cadê a nona alma A nona acabou de chegar aqui Isso Nós vamos cantar mais uma vez Cadê a décima alma Vem correndo aqui na frente Vem Eu não sei se você está na galeria A décima alma acabou de chegar aqui Cadê a décima alma Cadê a décima primeira alma A décima primeira acabou de chegar A décima segunda A décima terceira A décima terceira A décima quarta Décima quinta alma Décima sexta Cadê a décima sétima alma A décima sétima A décima oitava Cadê a décima nona Que desce com o amor Sai do teu lugar Vem correndo Vem correndo Vem correndo Vem correndo Vem correndo A décima Que desce com o amor Vem correndo Cadê a décima segunda alma Vem correndo Vem correndo Vem correndo Vem correndo Cadê a décima terceira Vem correndo A vigésima terceira está chegando aqui Vigésima quarta Cadê a vigésima quinta alma? Traz esse jovem aqui na frente A vigésima quinta chegou Cadê a vigésima sexta alma? Traz essa pessoa aqui Seja usado por Deus Vigésima sexta Vigésima sétima alma Cadê a vigésima oitava? Vigésima oitava chegou aqui Vigésima nona alma, cadê você? Deus não aceita te perder Volta Volta pra casa dele Vigésima nona Cadê a vigésima alma? Cadê você? Cadê você? Corre aqui na frente, sai no lugar Cadê a vigésima alma? 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 Eu tô te esperando Eu tô te aguardando Cadê a vigésima alma? Cadê a vigésima alma? Se você conhece alguém Vai ao encontro dessa pessoa Fala esse convite Isso Nós já temos 29 almas Aqui na frente A vigésima alma Acabou de chegar aqui Ouça isso Eu irei entregar agora Mas o Espírito Santo Ainda toca no meu coração Que existe alguém Que ainda tá travado E não consegue vir aqui na frente E pela última vez Eu quero te convidar Saia do teu lugar E vem aqui agora Trigésima primeira alma Trigésima segunda chegou aqui Trigésima terceira alma Cadê a trigésima quarta? Cadê a trigésima quarta alma? Eu tô te esperando A trigésima quarta tá chegando aqui Cadê a trigésima quinta alma? Cadê você? Trigésima quinta alma acabou de chegar aqui Cadê a trigésima sexta? A trigésima sexta tá chegando ali Vem correndo aqui pra frente Vem Cadê a trigésima sétima? Deus continua inflamando no meu coração Que tá faltando você Só falta você pra gente encerrar Cadê a trigésima quebrar? Trigésima sétima chegou aqui Trigésima oitava chegou aqui Cadê a trigésima nona alma? Trigésima nona acabou de chegar aqui Irmão, só falta um pra quarenta Cadê você? É o último convite que eu faço Trigésima a trigésima alma acabou de chegar aqui Ouça, eu não posso orar por vocês Porque vocês tem um pastor E ele se chama Pastor Marcivão Mas nessa casa você pode ter certeza de uma coisa Aqui você vai ser bem cuidado Vai ser amado E Deus vai inaugurar um tempo sobrenatural na tua vida Será que você pode virar Pra igreja Pra ver a sua nova casa E a casa que você vai frequentar a partir de agora Você pode aplaudir a Deus Glória a Jesus Vamos orar Repita comigo a oração Todos vocês aqui Começam as cabeças mais uma vez E olhem comigo Senhor Jesus Eu mais uma vez Entrego o meu coração E a minha vida ao Senhor Senhor Jesus Escreva novamente O meu nome No livro da vida Dá-me O teu Espírito Santo E ajuda-me A permanecer Nos seus caminhos Até o arrebatamento Da igreja Minha vida Senhor Agora é a sua vida Amém Diga amém Glória a Jesus Vamos aviso Aguarda aqui Vamos aviso Segura aí Aviso Aleluia Glória a Jesus Como é bom Sentir a presença de Deus aqui Que momento precioso na presença de Deus Mais de 40 almas aqui Se renderam aos pés do Senhor A notícia excelente também que eu tenho pastor É que mais de 4 mil pessoas Passaram pela nossa live E assistiram o culto conosco Para a glória de Deus Para a glória de Deus A igreja lotada E mais uma multidão lá fora Que nos assiste Glória a Deus por isso Amanhã o nosso devocional Começa às 8h30 8h30 Quem inicia o nosso devocional amanhã É a congregação do Arapuangas 2 Arapuanga 2 Cadê a turma? Com a equipe de louvor de lá Vamos iniciar pontualmente Às 8h30 Porém às 8h Todos os líderes Atenção Todos os líderes Todos os líderes Todos os líderes